Já estava admirado. E consultando a mim mesmo, já me parecia grande felicidade para esta freguesia o não dobrarem os sinos, e para eu mesmo não ouvir os tristes sons do fúnebre bronze. Estava querendo sair a passeio, fazer uma visita, e já que minha ingrata e nojenta imaginação tirou-me um jantar, pretendia ao menos conversar com quem me o havia oferecido. Entretanto, não sei se o farei. Não sei, porém, o que me inspirou continuar no mais improvícuo trabalho. Vou levantar-me, continuá-lo, e talvez escreverem um morto. Talvez nesse por quem agora os ecos que inspiram pranto e dor despertam nos corações dos que os ouvem, a oração pela alma desse, a cujos dias Deus pôs termo, com sua onipotente voz ou vontade. E será esta a comédia em quatro atos, a que denominarei as relações naturais? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já se vê, pois, que é isto uma verdadeira comédia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.